Um grupo popular apartidário pretende criar uma emenda para barrar o aumento de 60% no salário dos vereadores de Araraquara. O acréscimo elevou seus vencimentos de 5 mil para 8 mil reais a partir de 1º de janeiro de 2013. E de acordo com os organizadores, a mobilização deve ter início na próxima terça-feira em frente à Câmara Municipal. Um grupo, formado por cinco pessoas inicialmente, com comerciantes e profissionais liberais, começará a acolher assinaturas para uma petição que formule uma emenda à lei orgânica do município, indicando uma mudança no índice de aumento do salário dos vereadores, que seria limitado a 20%. Para a emenda ser aprovada, é preciso que o abaixo assinado possua assinaturas de 5% do eleitorado da cidade, o que representaria 8 mil nomes. Os idealizadores da proposta informam que o documento estará disponível em vários pontos públicos da cidade, como no mercado municipal e também no poupa-tempo. Agora, a minha dúvida é, se conseguir realmente essas 8 mil assinaturas, 5% do eleitorado da cidade, essa emenda já estaria automaticamente aprovada ou teria que passar pela Câmara Municipal? Porque se tiver que passar pela Câmara Municipal, o procedimento que eu acho que é o que prevê a lei, é perder tempo, né? O salário já está aprovado, não tem mais condições, a não ser que esteja pensando só nos próximos aumentos, ou seja, a partir de 2016. A verdade é que estaremos batendo em ponta de ferro frio, é isso que se diz? Mas isso da mobilização é válida, é válida e eu encaro dessa maneira, que fique como um treinamento para os próximos assuntos que sejam tão importantes quanto esse, para que a população esteja mais atenta, mais ligada em tempo, né, nas coisas da cidade. É, mas é uma mobilização que não vai chegar a lugar nenhum, então, quer dizer, vai se gastar tempo e energia, é um treinamento de uma mobilização. Mas não deixa de ser uma pressão, né, Luiz? Mas eu acho que nesse caso, essa altura do campeonato está aprovado, se a gente não concorda, nós temos as pessoas que já votaram, vamos, né, chegar nessas pessoas que votaram e dizer, demonstrar o descontentamento. Acho que esse é o caminho agora a ser dotado, mobilização a essa altura do campeonato, panelaço, acho que não vai acrescentar essa discussão. Então, repito, só a favor de qualquer mobilização, a população tem que acompanhar. Agora, correr atrás de algo que já foi, sinceramente, é minha opinião, tá? Eu acho que nós temos outros assuntos nesse momento. Não sou favorável ao aumento de 60%, acho realmente um abuso, mas os vereadores já provaram, assumiram a responsabilidade, não é? Então, cabe a gente também procurar uma nova postura de agora em diante. 30 anos do grande jornal falado da cidade, idealizado e comandado esse tempo todo pelo jornalista José Carlos Madalena, que, aliás, está conosco nesse momento em contato. Bom dia, Madalena. Bom dia, Luiz, bom dia, Nancy, bom dia, Fernando. Eu estava acompanhando o programa, viu? Estava em viagem e estava analisando aqui a sua postura, Luiz Antônio. Luizinho, não tem que brigar na segunda-feira, viu? Por quê? Porque, sinceramente, eu acho que não devemos travar uma batalha, esses vereadores vão ter que voltar atrás desse aumento abusivo, esse aumento realmente assustador de 60%. Porque, sinceramente, Luiz, ontem ainda, quando eu analisava essa questão, eu estava imaginando que a Câmara tivesse feito um levantamento dos últimos 4 anos, um processo inflacionário, um arrasto, vamos dizer, do processo de 4 anos. Mas, não, eles fizeram nos últimos 4 anos e fizeram uma transição que eu tenho a 50%, mas que isso é um apoio, isso é realmente um escalabro e não vamos ter que brigar. Agora, se você manter aquela posição de achar que o que está feito, não vamos ter que brigar. Não, mas eu mantenho a minha posição. É lógico que eu mantenho a minha posição. A Nancy teve uma posição semelhante à sua, acho que tem que ter essa briga. Eu acho abusivo. Falei desde o começo, 60% de aumento é abusivo de fato. Só que não adianta agora, depois do leite derramado, você tentar fazer uma manifestação. Eu acho que não é por isso, que nós temos outras maneiras de reivindicar, de cobrar, de cobrar desses vereadores que têm a sua posição. Agora, se uma manifestação for suficiente para que a Câmara volte atrás, Então, sinceramente, eu acho que os nossos parlamentares precisariam realmente rever as suas posturas como um todo. Porque, já que assumiu a postura, estão que se comprometam com ela. Não mudem atrás da primeira pressão. Agora, Luizinho, você está lembrado quando eles definiram 21 cadenas de vereadores. Aliás, foi o nosso programa Sim News, foi eu, você, a Nancy aí, que levantamos a bandeira e conseguimos, viu, a turas-quenas, reduzir de 21,008 vereadores. E essa luta não entrou ninguém. Ficamos sozinhos. Mas agora entraram alguns oportunistas também, e eles não vão querer levar a melhor, porque naquela época, nós concitamos, nós convocamos a briga, ninguém sabe. Tem a nossa conquista de reduzir os vereadores de 18,008,1,3,8. Já não conseguimos, na hora, porque tribuna, porque esses outros portais que estão por aí, não encontrem o tamanho de votos. Então, acho que agora nós devemos também sair à frente, assim, viradores, tem o consenso, até pode ser feita a recuperação salarial ou percentual dos últimos quatro anos, que ficou, por exemplo, cancelado. É, mas por que não fizemos antes, então? A recuperação, a raça dos quatro anos passados. Uma projeção, eu acho que isso fica um absurdo. Eu acho que o debate fica um pouquinho difícil, porque acho que nós estamos com contato, né? Ele está em viagem e o celular a gente não consegue ouvir bem. Não sei se é o local que você está, então dificulta um pouquinho o diálogo, né? Mas eu acho que nós perdemos a chance de fazer esse debate no momento oportuno, porque apesar do projeto ter sido votado meio às escondidas, né? Teve até vereador saindo do plenário para não ter que votar, essa que é a verdade. Apesar do projeto ter sido votado às escondidas, já se anunciava que poderia. Então essa mobilização perdeu o trem da história, perdeu o trem da história. Enfim, acho que na segunda-feira a gente tem uma grande oportunidade de voltar com esse assunto e fazer o debate aqui com a população, é isso? Eu acho que cortou num momento importante, quando eu disse que só eu, você, Anansi e o Fernando estendiam os nossos programas e setoram aquela luta para reduzir o número de vereadores. E conseguimos, em 1 de 21 para 18, está lembrado ou não? Estou lembrado, estou lembrado, é evidente que estamos lembrados. O Sin News levantou esse assunto e forçou realmente, a partir da pressão popular, uma revisão daquela situação. Não foi pressão popular, não foi pressão nossa, porque naquele dia também, esses hipócritas que agora estão entrando na jogada, estão querendo tomar para si alguma coisa que nós comissamos, naquela época, ninguém quis aceitar o debate que nós reposemos. Então eu acho que cabe ao nosso programa, a você, a Anansi, a eu aqui do seu lado, nós colocarmos a situação em revisão e para os vereadores, eles vão ter que fazer aí um recuo. Porque nós vamos brigar nesse ponto. A seleção, um abraço feliz, um abraço a Anansi. Mandazão, boa viagem, um grande abraço. Segunda-feira, então, já tem um debate marcado aqui, porque esse assunto voltará à tona. Eu tenho certeza que as manifestações já começaram a renascir, mas eu mantenho, então, evidentemente, a minha opinião. Sou contra os 60% de aumento, é abusivo, mas a essa altura, eu acho que nós temos que trabalhar o fato de uma outra forma. Já foi, os vereadores se aproveitaram do nosso posicionamento paquidémico, da população desses que estão aí anunciando que segunda, terça-feira vão lá. Até o momento, ninguém tinha falado nada. Então, se aproveitaram, se aproveitaram, essa que é a verdade, a nossa passividade, como sempre, né? E aprovaram o aumento de 60%. Eu não sei nem se há prazo legal agora para ter uma revisão e ficaria decepcionado, decepcionado, se os vereadores voltassem atrás, porque aí prova, realmente, que nós temos parlamentares sem posição. Quem sabe, assim, eles não aprendam, então, que das próximas vezes eles devam tomar mais cuidado com as suas posições, pensem melhor na hora de decidir as coisas, sabendo que tem uma população que participa, que faz pressão. As pessoas precisam aprender que elas podem participar do processo legislativo, Luiz. Elas têm que aprender que é legítimo da população. Nós somos os eleitores. Eles estão lá por nossa causa ou por nossa culpa, seja lá como você quiser. Entendeu? Não, eu sei o que você vai dizer, mas eu acho que a gente não pode desestimular nunca, Luiz. Eu estou tomando cuidado para não dizer o que eu queria, mas olha... A gente não pode desestimular nunca. Eu acho que tem que se tentar até o último segundo, até o último minuto, você tem que brigar, sim.